Eu disse que o deputado Traiano não é rei e nenhum deputado aqui nessa casa é, todos estão abaixo da lei e também disse a ele que ele era corrupto, que ele não era um bom exemplo de parlamentar. O deputado Adhemar Traiano obrigou os veículos a retirarem do ar e impediu a vinculação da RPC. Como que o senhor vê essa decisão da justiça? Isso demonstra os laços de parentesco, de amizade, de apadrinhamento entre os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, ministério público e tantos outros que são configurados nos espaços de poder de decisão pelas mesmas famílias. Em seu pronunciamento agora, o senhor relatou todas as ocasiões em que o senhor foi levado ao Conselho de Ética e nessa última vez o senhor citou ali o acordo de não perseguição penal do presidente da Assembleia. Na verdade, fui obrigado a produzir todas as provas em direito admitidas para que eu mesmo não perdesse o meu mandato porque fiz uma denúncia de corrupção nessa casa. Aqui, infelizmente, o plenário da casa é imune às verdades e se alimenta, infelizmente, dessa política rasteira do toma lá, da troca de cargos comissionados que faz com que a máquina se movimente. O senhor espera amanhã? Já tem a reunião do Conselho? Amanhã tem a reunião do Conselho. Qualquer medida que for diferente da absolvição é evidentemente ilegal porque eu disse que o deputado treino não é rei e nenhum deputado aqui nessa casa é, todos estão abaixo da lei e também disse a ele que ele era corrupto, que ele não era um bom exemplo de parlamentar e ele mesmo assinou em termos de não perseguição penal, onde ele disse que ele é corrupto. O parlamento já está reagindo, tentando me censurar desde o mês de março, em que eu falei os números das mortes promovidas pela polícia militar no estado do Paraná, com a anuência do governador e agora, com certeza, o Ministério Público ou alguns agentes do Ministério Público também não gostariam muito de saber que veio à tona um processo que acabou em acordo de não perseguição penal, quando, na verdade, isso é um absurdo. Acordo de não perseguição penal é para pena de até dois anos de prisão e para delitos de pequeno potencial ofensivo, próprios do juizado especial, e não crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, de formação de quadrilha e de tantos outros que a gente ainda vai descobrir no decorrer desse processo. Como que o senhor rei acionado a partir de agora? Juridicamente, não há outra solução, senão a minha absolvição. Entretanto, esse é um tribunal que não é exatamente jurídico, é um tribunal político. E, por isso, uma sanção, eventualmente, pode vir, mas é claro que eu irei recorrer. Por quê? Como eu vou quebrar o decoro dizendo a verdade? A verdade não pode ser uma ilegalidade e nem algo que envergonhe a Assembleia Legislativa do Paraná. Exatamente o oposto. A verdade orgulha não só os membros da Assembleia Legislativa do Paraná, ou deveria, como principalmente o povo que os elegeu.